E aí pessoal, tudo bem? Essa placa de vídeo que eu tenho aqui é a GeForce GTX 950 Strix da ASUS. Ela traz 2 GB de memória de vídeo GDDR5 e GPU com clock de 1.355 MHz. Sem falar nesse design super bonito que a ASUS fez com as ventoinhas lembrando os olhos de uma coruja e também nas tecnologias exclusivas da ASUS que melhoram o resfriamento e o desempenho dessa placa em relação à placa de vídeo referência da NVIDIA. Em relação às conexões, essa placa de vídeo ela traz saída HDMI, traz também 2 DVI e também uma DisplayPort. Sem falar, claro, no PCI 16X e também no conector de energia de 6 pinos. Eu vou mostrar pra vocês agora como essa placa se sai rodando alguns jogos. Eu vou jogar GTA V, Battlefield 4 e The Witcher 3. Vamos lá? Nós colocamos todos os jogos nas configurações máximas com resolução Full HD e a ASUS GTX 950 Strix conseguiu rodar todos eles tranquilamente com imagens de qualidade sem qualquer travamento. A média de frames por segundo ficou dentro do patamar necessário para entregar uma experiência gráfica muito boa. The Witcher 3 foi o game que mais exigiu da placa. A taxa de FPS do jogo ficou em torno de 30 quadros por segundo. Já Battlefield 4 e GTA V ficaram entre 48 e 60 FPS. Outro ponto que devemos considerar é a temperatura da placa. E em todos os títulos, a 950 Strix ficou entre 64 e 68 graus Celsius, mostrando a boa capacidade de resfriamento da placa, que mesmo trabalhando sob situação de estresse, não alcançou temperaturas altas, que seriam prejudiciais para a vida útil do hardware. E já que falamos da temperatura, devemos citar a tecnologia de resfriamento exclusiva da ASUS, a DirectCU 2. Ela consegue fazer com que a dissipação do calor seja mais eficiente, deixando a placa 20% mais refrigerada que o modelo de referência. Mas como ela faz isso? A tecnologia DirectCU 2 faz com que a GPU esteja em contato direto com os heatpipes, que são os tubos responsáveis pela transmissão do calor para longe do chip. Sem falar nas ventoinhas, que com suas hélices em formato de asa, fazem a dissipação do calor ser ainda mais eficiente. A GPU que equipa a GTX 950 Strix foi desenvolvida com base na nova arquitetura Maxwell da NVIDIA. Um dos benefícios dessa arquitetura é a capacidade de oferecer uma melhor relação entre o desempenho e o consumo de energia. Esse modelo da ASUS tem um consumo de 90 watts, o que não exige uma fonte muito forte. A alimentação pode ser feita por qualquer modelo com a partir de 350 watts. A ASUS GTX 950 Strix está disponível para compra nos distribuidores da ASUS pelo preço sugerido de R$ 1.200. Continue acompanhando o ASUS Fanáticos, que logo, logo nós voltamos com mais informações e vídeos para vocês. Eu estou aqui com o Zenfone Selfie, esse smartphone da ASUS que traz uma câmera frontal superpotente de 13 megapixels e flash Dual LED Real Tone, além de vários recursos bem bacanas para fotografar.